Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Damiana Silva. E no vídeo de hoje, vamos fazer esse barradinho. Fácil de fazer, e para você conseguir começar e terminar da mesma forma com essas argolinhas, você tem que fazer um número múltiplos de 5 mais 3. Então, você vai contar o seu caseado dessa forma. Começou aqui, ó, o primeiro quadradinho, você já vai contando. 1, 2, 3. Pronto, esses 3 é os mais 3 que eu acabei de falar. A partir desse aqui, você vai contando de 5 em 5 até o final do pano de prato. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui termina o primeiro desenho. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E assim você segue até o final do pano de prato, tá bom? Vamos lá para o nosso passo a passo. Eu vou usar uma linha de tex 295, aqui, ó, 295 e a agulha 1,75. O meu caseado tá pronto, ele foi feito com 3 correntes de separação. Na parte do canto tem 6 correntinhas e o link do caseado tá na descrição. Pra começar o barrado, eu vou colocar aqui do lado avesso, vou fazer a minha laçada. Venho aqui na parte do cantinho, ó, vou pegar na terceira correntinha contando de baixo pra cima. Prendo com um ponto baixíssimo e aqui eu faço 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Ponto baixo aqui no pontinho do caseado. Mais uma vez, 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Ponto baixo no ponto do caseado. 1, 2, 3, 4 e 5. Ponto baixo no ponto do caseado. Agora eu faço 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou pular o primeiro e o segundo aqui. No ponto do caseado do segundo quadrado eu entro e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. No ponto do caseado, ponto baixo. Vou fazer mais 2 argolinhas de 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Completei 3 argolas de 5 correntes. Agora eu vou fazer uma de 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pulo o primeiro e o segundo aqui. No ponto do caseado do segundo quadrado, 1 ponto baixo. E aí eu vou seguir desse jeito, ó. 3 argolas de 5 correntes. Eu vou fazer agora, depois a de 8 correntes. Pronto. Cheguei aqui no final. Você vai terminar com suas 3 argolinhas de 5 correntes, tá? Venho aqui, ó. Depois das 5 correntes, na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, faço um ponto baixíssimo e viro o meu trabalho. Na primeira corrente das 5, você entra e faz um ponto baixíssimo. Na segunda, um baixíssimo e na terceira, um baixíssimo. Dentro do próprio espaço, um baixíssimo. 1, 2, 3 e 4 correntes. Venho aqui na próxima argola e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 e 4 correntes. Na próxima argola, um ponto baixo. Então, nessa carreirinha, eu vou ficar com duas argolinhas apenas. Nessa argola de 8 correntes, ó, você faz a laçada, sem corrente de separação. E dentro da argolinha, você entra e vai trabalhar pontos altos. E vai contando até você completar 15 pontos. 1, 2, 3. Pronto. Fiz aqui, ó, os 15 pontos. Eu venho na próxima argolinha de 5 correntes, sem correntinha de separação e faço um ponto baixo. Aperto. Trabalho 1, 2, 3, 4 correntes. Ponto baixo aqui na próxima argola. 1, 2, 3, 4 ponto baixo na próxima argola. Aqui eu já cheguei na argolinha de 8 correntes de novo. E vou trabalhar da mesma forma. 15 pontos altos aqui dentro. E aí, terminou os 15 pontos, você faz um ponto baixo na próxima argolinha. 4 correntes, ponto baixo na próxima. 4 correntes, ponto baixo na próxima. Aí, você vai dar sequência até o final. No finalzinho da sua carreira, você dá uma arrumadinha nesses pontos, ó. Pra que cubra todas as correntinhas, fique assim, ó, bem arredondado. Eu vou completar aqui a minha carreirinha e já volto. Chegando aqui no final, eu trabalho 4 correntes. Venho aqui, ó, na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, faço um ponto baixíssimo. Vou virar o meu trabalho. Venho aqui na primeira correntinha dessas 4 e faço um ponto baixíssimo. Na segunda, outro baixíssimo. E dentro do próprio espaço, outro baixíssimo. Vou trabalhar 4 correntes. Venho aqui na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Agora, sem corrente de separação, você vai fazer a laçada. Vem aqui no primeiro ponto alto desses 15 e faz um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Você vai ficar com 3 pontos altos. Vou fazer aqui 1, 2 e 3 correntes. Laçada. Aliás, 2 laçadas, tá? Vamos fazer agora ponto alto duplo. Então, eu faço 1 laçada e 2 laçadas. Vou pular aqui os pontos. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, eu entro e trabalho um ponto alto duplo. Levanto a linha, tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho. 2 laçadas, entro no mesmo ponto. Levanto a linha, tiro a primeira, tiro a segunda e fecho. Mais uma vez, 2 laçadas, entro, levanto a linha, tiro a primeira, a segunda e fecho. 1, 2, 3 correntes. Agora, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos duplos nesse mesmo pontinho. O primeiro, o segundo e agora o terceiro, ó. 2 laçadas, entro, pego a linha, levanto, tiro a primeira, tiro a segunda e fecho. Faço 3 correntes, laçada. Aqui, você vai contar os pontos, ó. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, você entra e faz um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Você fica com 3 pontos altos aqui. Vem na argolinha de 4 correntes e faz um ponto baixo. 1, 2, 3 e 4. Vem aqui na próxima argola, um ponto baixo. Agora, você vai passar aqui pro próximo desenho e repetir tudo que eu te mostrei aqui. Laçada. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, um ponto alto. 3 correntes, 2 laçadas. Pula 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, você trabalha o seu leque de pontos altos duplos. Primeiro, os 3 pontos altos duplos. 3 correntes. 2 laçadas. Entro aqui. Faço o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto. E agora, o último ponto. 2 laçadas. Entra. Pego a linha. Levanto. Tiro a primeira. Tiro a segunda. E fecho. 1, 2, 3 correntes. Vamos contar os pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5. No quinto, você entra. Faz um ponto alto. Ponto alto no próximo. E ponto alto no próximo. Terminou. Não tem corrente de separação. Você vem aqui, ó. E faz um ponto baixo. Da sequência, da mesma forma. Primeiro, as 4 correntes. Vai prender aqui com um ponto baixo. E passa pro próximo desenho. Vai ficar assim. Eu vou completar a minha carreira. E já volto pra gente fazer a última carreirinha. Cheguei aqui no final. Fiz as 4 correntes. Agora, eu vou pegar, ó. Na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. Faço um ponto baixíssimo. E viro o trabalho. Venho na primeira corrente dessas 4. Venho aqui. Faço um ponto baixíssimo. Na segunda correntinha, outro ponto baixíssimo. E dentro do próprio espaço, outro baixíssimo. Faço a laçada sem corrente de separação. Venho aqui, ó. No ponto alto primeiro. E faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui no próximo, um ponto alto. Vou fazer duas correntes. E duas laçadas. Entro aqui, ó. No primeiro ponto alto duplo. E vou repetir o ponto alto duplo. Duas laçadas. No próximo, um ponto alto duplo. Duas laçadas. No próximo, um ponto alto duplo. E dentro aqui do espaço de 3 correntes, eu vou trabalhar 3 pontos altos duplos. Um, dois, e três. Vou fazer aqui. Uma, duas, três, quatro correntes. Pego aqui, ó. Na primeira e na segunda laçada. Do ponto alto último que eu fiz. Ponto alto duplo, né? E faço um ponto baixo. Trabalho mais quatro correntes. Pego aqui, ó. No ponto baixo que eu acabei de fazer. Na primeira e na segunda laçada. E faço um ponto baixo. Duas laçadas. Entro aqui. E vou repetir 3 pontos altos duplos. Aqui, o segundo. E o terceiro. Deixa eu fazer ele mais devagar. Porque se tiver alguém ainda com dúvida no ponto alto duplo, vai conseguir fazer certamente, ó. Uma laçada, duas laçadas. Entro. Pego a linha. Levanto. Tiro a primeira. Tiro a segunda. E fecho. Duas laçadas. Venho aqui em cima do primeiro ponto alto duplo. E repete, ó. No próximo, a mesma coisa. E no próximo, a mesma coisa. Agora, eu faço duas correntes. Venho aqui em cima do primeiro ponto alto dos três. E vou repetir. Ponto alto normal. Ó, ponto alto no próximo. E ponto alto no próximo. Terminou. Você vem aqui na argolinha. Faz um ponto baixo. Faz a laçada. E já vem aqui no próximo desenho. Repete primeiro os três pontos altos. Segundo. E o terceiro. Duas correntinhas. Agora, você vai passar pros pontos altos duplos. Ó, no final, você vai dar uma arrumadinha nos seus pontos. Que vai ficar assim. Agora, você vai seguir fazendo nos próximos desenhos. Do mesmo jeito que eu acabei de te mostrar aqui. Ó, duas correntinhas. Ponto alto duplo pra cada um de base. Dentro do espaço, três pontos altos duplos. A parte das correntinhas que são quatro, tá? Depois, mais três pontos altos duplos. Um pra cada um de base. Duas correntes. E repete aqui os pontos altos. Um pra cada um de base. Prende com um ponto baixo. E dá sequência. Deixa eu te passar uma dica. Ó. Se você considera o seu ponto apertado. Então, faça aqui. Ao invés de duas. Faça três correntes. Igual eu fiz nessa carreirinha aqui. Tá bom? Eu coloquei duas correntes. Porque essa parte aqui, ó. Ela dá uma esticada boa, né? Por causa dos dois pontos baixos que eu faço. E aí, eu quero que fique assim, ó. Retinho. Tá? Então, se você tem o seu ponto, você considera ele apertado. É pra ele não ficar assim, ó. Quando você colocar na mesa, pra ele não ficar assim. Você vai colocar três correntes aqui. Certo? Pronto. Cheguei aqui no finalzinho. Ó. Fiz o último ponto alto. Agora, eu posso entrar dentro dessa argolinha aqui. E fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha pra prender. Vou cortar a linha. E agora, é só você fazer o arremate. Sempre pelo lado do avesso. E vai ficar assim o seu barradinho. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E aí, eu vou lhe ver. E aí, eu vou pegar. A CIDADE NO BRASIL